Bom dia, estamos aqui da Marinas Confecções Estamos aqui para mostrar as nossas novidades em conjuntinho Temos conjunto de suplex, conjunto de malha, colmeia Temos eles em regata, com shortinho de laço, com botão Temos também vários modelos do nosso conjuntinho de suplex Ficam de R$ 13,00 no varejo, qualquer modelo de conjunto E R$ 12,00 no atacado, a partir de 10 peças Temos também os nossos shorts Short GG, que veste até o tamanho 46, que fica de R$ 10,00 no atacado Temos os nossos shortinhos com vários modelinhos Tanto de malha colmeia, quanto de malha cloquer Que é um tecido grossinho, que tem uma elasticidade muito boa Eles ficam de R$ 7,00, qualquer modelo desse menor Temos também os shortinhos de academia em suplex Com vários modelinhos bem detalhados Que ficam de R$ 6,00 no atacado Quanto a nossa variedade de cores é imensa De qualquer modelo E vamos para nossas T-Shirts Temos as estampadas, que ficam de R$ 10,00 no varejo R$ 8,00 no atacado, a partir de 10 peças Temos ela com manga de malha canelada Tamanho M e G Que ficam de R$ 10,00 no varejo R$ 8,00 no atacado A regata também fica R$ 10,00 no varejo R$ 8,00 no atacado Temos várias cores, várias estampas Temos também a variedade imensa de conjuntos Tanto em modelos quanto em cores Os conjuntos ficam, qualquer modelo R$ 12,00 atacado Então, venha nos visitar Nós estamos situados no setor branco Rua F Box 110 e 112 Temos também no setor amarelo Rua D, Box 74 e 76 Marinas Confecções Qualquer número de telefone desses Que você chamar, você será atendido O nosso WhatsApp é no 8992-9938 Falar com Lúcia T yeah Tchau Tchau Obrigado.